Olá, eu sou Nancy Trales Bavese e vou contar um pouquinho da minha trajetória acadêmica para vocês. Eu iniciei os meus estudos no Brasil, onde estudei Química e Biologia na Universidade Católica de Salvador. Mas a minha grande paixão sempre foi a genética. Numa época em que genética era apenas uma disciplina da biologia. Bem, quando eu me mudei para a Áustria-Viena, eu tive então a oportunidade de estudar genética molecular. Mas tive que começar do zero. E o primeiro passo era aprender o idioma alemão. E confesso que não foi fácil, porque quando aqui cheguei, eu tinha um bebê e estava grávida do meu segundo filho. Enfim, concluí o curso na Universidade de Viena, onde eu fiz o meu mestrado na área de vacinas. Segui com o doutorado na área de biotecnologia no Austria Institute of Technology, onde juntamente com o meu supervisor desenvolvemos uma plataforma de micro-rays para detectar salmonellas e bactérias que oxidam o metano, que são bastante importantes no estudo do aquecimento global. Bem, nessa época, a técnica de micro-rays era bastante nova. Só haviam duas publicações, o que tornou o nosso estudo ainda mais desafiador. Improvisar é importante, porque ajuda a criar novas ideias. E nós, brasileiros, somos muito bons nisso. Até porque, muitas vezes, nos faltam recursos. A técnica de micro-rays, ou DNA-ship, nada mais é que um processo de hibridização, onde milhares de sondas, ou sequências de DNA, sequências conhecidas, são impressas em uma superfície sólida, como, por exemplo, lâmina de microscópio ou um ship. Em seguida, sequências de DNA do organismo em estudo são marcadas como material fluorescente, que quando em contato com essas sequências do ship, ocorre a hibridização. E as sequências do organismo em estudos, que se complementam com as sequências do ship, emitem um sinal fluorescente, que pode ser detectado por um scanner. E assim, podemos identificar e quantificar os genes, baseado na intensificação desses sinais. Bem, a plataforma de micro-rays para a salmonela nos permitiu identificar mais de 200 cepas desta bactéria em 32 horas, quando, no método tradicional, eram necessários mais de 5 dias. Quanto ao diagnóstico de micro-rays para bactérias coxinometanos, foi patenteado, e o que gerou o meu primeiro artigo, publicado na Nature, bem como o desenvolvimento de um projeto que envolveu vários laboratórios de 7 países da Europa. E, por conta disso, eu fui passar 7 meses na Inglaterra, na Universidade de Warwick, para introduzir essa técnica. Até que eu fui convidada para trabalhar na Boco, Universidade de Life Sciences, onde eu faço pesquisa, dou aula de microbiologia e sequenciamento de métodos avançados. Ciência. Eu costumo dizer que ciência é cooperação e não competição. Veja bem, a ciência, bem como a tecnologia, tem se desenvolvido de uma forma tão rápida que fica difícil você ser bom em tudo. Você pode até fazer um bom trabalho de laboratório sozinho, publicar sozinho, mas não será um trabalho rico, porque novas tecnologias estão sendo criadas de forma tão rápida que nós precisamos do conhecimento de outros profissionais de outras áreas. E hoje, no mundo globalizado, isso fica muito mais fácil. Então, o trabalho em equipe é importante e é bastante gratificante. Atualmente, trabalho com o sequenciamento de plantas, como quinoa, selga e também beterraba, pelo seu alto valor nutritivo e econômico. Bem, o sequenciamento, ele sempre foi a prova ouro da biologia molecular, porque a partir do momento que nós decodificamos o genoma, que nós conhecemos as sequências do DNA, é possível, então, manipular os genes, é possível modificá-los, é possível silenciá-los, é possível corrigi-los. E muitas técnicas da biologia molecular, como o próprio microarrays, não seriam possíveis sem o conhecimento das sequências ou parte delas. Hoje, por exemplo, nós sabemos o quanto o sequenciamento é importante para detectar as variáveis do COVID-19. Bem, eu gostaria de dizer que nós, aqui na universidade, estamos de braços abertos para a cooperação com o Brasil e também gostaria de dizer que o caminho pode ser longo e bastante árduo, principalmente para nós mulheres. Mas acredite no seu potencial, porque é sim possível chegar lá. A minha palavra preferida no alemão foi a primeira palavra que eu aprendi. Kruskot. Kruskot é uma saudação que significa salve Deus. E é bastante usada aqui na Áustria, mas se fala muito pouco na Alemanha. Kruskot quando você chega em algum lugar, quando você está passando, quer cumprimentar alguém. E independente da sua religião, eu acho que você iniciar qualquer conversa com salve Deus é um bom começo. Kruskot. 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho